Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez eu vou mostrar pra vocês que o cantor Xande Avião critica cantores que não são humildes em shows, bem entender Mas antes do meu de um assunto, eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente, seja bem-vindo ao nosso humilde canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Lembrando a todos que este é um canal de entretenimento Onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais Pois é rapaziada, como eu falei pra vocês anteriormente Dessa vez vamos falar do cantor Xande Avião Ele acabou indo lá no Podipá E onde ele falou algumas coisas que vem chamando bastante atenção nas redes sociais Inclusive eu postei isso lá no meu Instagram Que é arroba Emerson Easley Onde gerou diversos comentários Onde o cantor acabou falando de cantores que não são humildes nos shows E aí as pessoas começaram a comentar diversas coisas E entre essas falas de Xande Avião é em questão de camarins Onde ele falou que tem cantores quando não recebem uma toalha Não querem realizar os shows Tem cantores que quando pedem aquela tal bebida E que os organizadores de eventos não dão Aí começam a criticar Enfim, eu vou mostrar essas falas de Xande Avião aqui pra vocês Os cantores hoje começando com três meses de carreira Que existe um melhor hotel Só com chuveiro quente Só com que eu vejo a paz Isso aí não vai longe não Isso aí vai Tá emocionado Tá emocionado Todas as vezes A gente tá estourado A gente já chegou em vários cantores Que não tem algumas coisas que a gente pede Mas assim, eu não vou deixar de fazer o show praquilo Eu tô ali pra cantar Não tô ali pra comer Eu já vi grandes artistas e amigos meus Assim, às vezes a produção das pessoas é muito foda Assim, às vezes o cantor nem sabe Nem tá sabendo Nem sabe, mas eu acho que alguém dá ordem Então se alguém dá ordem Eu acho que o cantor sabe um pouquinho, digamos assim Eu já vi shows grandiosos não acontecer Por causa de um metro que tá faltando no palco Ou tá faltando toalha no camarim Eu acho isso um absurdo, cara É um negócio fora O cara deixar de fazer um show por causa da toalha Por causa de uma água, não sei da onde Por causa de um vinho, de um whisky Eu já vi várias vezes acontecer isso Várias e várias e várias e várias e várias Então eu acho isso um O povo tá ali É uma falta de respeito com a galera Por causa de uma água, por causa de uma toalha Por causa da toalha de casa, porra Por que tu quer a toalha aqui? Sim Então eu acho isso foda Então você é um cara que faz questão de estar sabendo De tudo que tá acontecendo, então, também Tudo Assim, meus sócios querem que eu não saiba Porque isso me tira muito Eu quero saber qual a luz Pois é, Abaziano Como vocês viram aí Xande Avião falando diversas coisas Eu mesmo, particularmente, concordo plenamente Com as falas de Xande Avião E você, o que é que você acha aí das falas? Vocês acham que hoje Ainda existem esses cantores cheios de Cheio de mimimi, de oba-oba Qual a opinião de vocês? Vale a pena ressaltar Que quando eu falo um caso desse Envolvendo Quando envolve um caso desse Envolvendo as falas de Xande Avião Eu me lembro de uma coisa que aconteceu Recentemente com o João Gomes Onde ele foi fazer um show E o contratante não cumpriu com o prometido E o João Gomes ainda foi lá e cantou Que exemplo, velho Eu gostei demais E assim, velho Eu acho que depois de João Gomes Com sua humildade Com sua simplicidade Hoje tem muitos cantores Dentro da música nordertina Que não eram humildes lá atrás Que vem se espelhando no cantor Enfim, rapaziada O que é que vocês acham Mesmo na falas de Xande Avião Deixem aqui embaixo nos comentários Se o seu comentário é muito importante Bom, gente Muito obrigado por assistir até aqui Espero vocês no próximo Um abraço E até qualquer momento Tamo junto E aí Obrigado.